Música A partir de agora, vamos nos aprofundar um pouco em um tema fundamental, a avaliação. E vamos começar com os critérios de avaliação. Podemos entender critérios de avaliação como padrões de aceitação, ou seja, existe uma referência que é o padrão. Todos os desempenhos desenvolvidos pelos alunos devem ser comparados a estas referências. Na avaliação com base em competências, esses critérios de avaliação são determinados com base nos padrões de desempenho definidos no perfil profissional. Eles devem estar relacionados com o alcance dos desempenhos descritos nas capacidades básicas e técnicas que precisam ser avaliadas. Mas como podemos saber se os desempenhos definidos para uma situação de aprendizagem, por exemplo, foram desenvolvidos pelos alunos? Ou como saber se o desempenho demonstrado é uma evidência válida do desempenho definido ou que esperamos do aluno? Essas são duas questões que nós, docentes, precisamos levar em consideração no momento de definir os critérios de avaliação. Só que, além delas, outros pontos merecem nossa atenção. É fundamental manter a coerência com as capacidades selecionadas da emenda de unidade curricular e incluídas na situação de aprendizagem, que deve ser desenvolvida para alcançar o perfil profissional definido. Precisamos definir os critérios de avaliação para verificar se os alunos exercitam as capacidades no contexto determinado pelo desafio que propomos na situação de aprendizagem e garantir que a margem de erro aceitável não seja muito ampla. Os critérios de avaliação podem ser quantitativos, qualitativos ou ainda levar em consideração esses dois aspectos. Vamos entender a diferença entre eles? No critério quantitativo, a avaliação é apresentada por indicadores numéricos. Se a capacidade em avaliação for, por exemplo, medir peças, o critério de avaliação quantitativa pode ser acertar 3 de um total de 5 medidas. Neste caso, o critério é a quantidade mínima de medidas realizadas corretamente pelo aluno, que então se torna um padrão de referência para decidir se a sua capacidade de medir pode ser aceita como adequada. O desempenho esperado neste exemplo é o acerto de 3 questões. E para assegurar um resultado confiável, a margem de acerto deve ser superior a um determinado percentual escolhido pelo docente na definição dos critérios de avaliação. No critério qualitativo, a avaliação diz respeito à qualidade de um produto ou de um trabalho executado, como o uso e a conservação dos instrumentos de medida, a participação, a iniciativa, a conformidade do produto com o projeto, a aplicação de normas técnicas de qualidade, a criatividade, os cuidados com a segurança do trabalho, com os impactos ambientais e muitos outros. Os aspectos qualitativos e quantitativos são complementares, portanto, a avaliação deve envolver ambos. Claro que, eventualmente, vão existir situações que um critério de avaliação enfatiza mais um aspecto do que outro, por causa da natureza da capacidade a ser avaliada. Mas isso não significa que um é mais importante que o outro. Tanto que, em outras situações, vamos precisar descrever critérios místicos, ou seja, contemplando os dois aspectos. Mas e aí? Esses critérios de avaliação estão respaldados em quê? Nos resultados que almejamos alcançar. São eles. Avaliar os desempenhos descritos nas capacidades selecionadas para a situação de aprendizagem, evidenciar se cada capacidade foi ou não demonstrada pelo aluno, e expressar por meio de uma descrição os desempenhos demonstrados em comparação com as capacidades determinadas. Mas fique atento! É muito importante que esses resultados sejam objetivos. É dessa forma que podemos fazer a sua tabulação e realmente tirar proveito das informações. Não podemos dizer que a listagem dos critérios de avaliação se constitui em um instrumento de registro de resultados das avaliações. A lista de verificação tem essa função, e ela também deve conter as evidências observáveis relacionadas aos critérios de avaliação definidos. A lista de verificação pode ser usada tanto em avaliações diagnósticas, quanto formativas ou somativas. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar um pouco mais neste tema tão importante e conhecer algumas das principais características dos critérios de avaliação. Até lá! Até lá!